é bem pessoal vamos de bone o gás da rede shibarium que vai ser a segunda camada de validação e dimensionamento que vai emprestar instantaneidade não só as transações do ecossistema shibaíno mas a qualquer projeto de fai que rode na rede etéreo vocês vejam que a gente tá desenhando aqui uma canaleta virtual de alta depois que a gente se livrou dessa camada resistencial aqui em 1 e 20 chegamos a fazer a máxima aqui no dia 9 de fevereiro e 1.25 a gente explodiu fizemos a máxima em 2.39 mais considerando aqui o topo desses corpos reais é possível desenhar aqui uma uma ampla canaleta que talvez ela esteja desenhando eu acredito que agora isso aqui seja o desdobramento de uma onda três né Talvez isso aqui tenha sido uma onda um uma onda dois quilos basicamente lambeu aqui a base da canaleta vocês vejam que a medida que o tô quem foi encostando na nuvem seguiu escalando sentiu agora a resistência imposta pela mediana do canal de keltner já é o segundo 2g que o token bone desenha ontem segunda-feira 26 de setembro fez um dois de hoje de novo isso é a resistência imposta pela mediana já já a gente deve abrir uma sequência de morobuzuz para desenhar uma onda três como a onda um teve essa amplitude é bem provável que a onda três tem a uma amplitude similar já que elas têm que se guardar é uma proporcionalidade dimensional então é bem provável que o token bone avance para algo próximo entre 2 e 80 podendo bater até três dólares Talvez essa acumulação seja resultado do atraso na 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 colocação do teste net beta público no ar mas enfim agora tem uma reportagem muito interessante na cripto business dando conta é de que os baleias da rede é teriam agora é tem o token bone como um dos seus favoritos ou seja agora que os baleias perceberam a grandeza do token bone de repente é é chegada a hora desse token disparar já que o market cap dele ainda é muito tímido deixa eu botar aqui na cor e market cap para ver o market do bone ainda não reflete o potencial desse dessa auto aqui o segundo o a coin market cap tá em 10 milhões 317 mil dólares só que é mais que isso na minha leitura isso aqui tá próximo de 100 milhões já que eles não não estão considerando todos os tokens em circulação aqui tá dando conta que só teria 6 milhões 975 mil tokens em circulação na minha leitura tem mais talvez tentei tenha no mínimo aqui 10 vezes isso mas o fato que mesmo que o market cap seja 100 milhões o principal concorrente que seria optimismo ao ap e hoje tem um market cap de 224 milhões então só só esse fato já justificaria é prestar atenção e acompanhar esse token eventualmente para quem é ainda não tem embarcado nesse token fazer a própria análise mas na minha leitura é uma das gemas sub avaliadas do mundo cripto daqui a pouco eu volto com XTZ Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco